Oi amigos e amigas, tudo bem com vocês? Mas olha só, estou aqui de volta, de volta aqui no sucesso pra vocês. Você quer ganhar dinheiro aqui na corretora Binary e também Deriv através da nossa plataforma exclusiva, dá trabalho pra fazer, tá ok? Mas olha só, já estou operando aqui, vamos ver quanto que nós estamos ganhando aqui, mas olha só, não, não, aqui não, aqui ó, é, você coloca aqui no Google, no Google, 6.742, como assim? Reais, né? Ah, reais, é, bastante, né? E como é que eu faço isso? Através de um robô que é exclusivo, é exclusivo, é, pô, exclusivo, meu filho, dá trabalho pra fazer, mas é que ele só trabalha em Bitcoin, ó, Bitcoin, é BTC, 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 Bitcoin, você sabe o que é Bitcoin? Não sabe? Então pesquisa aí no Google, é uma moeda digital, onde você pode ganhar dinheiro, quer dizer, ele é dinheiro, mas é dinheiro virtual e daí ele aumenta, né? E ele vai subindo e vai descendo e é assim que funciona o Bitcoin. E eu estou aqui operando na minha conta real, ó, conta real, referência 0.1, é, final 1, você sabe que final 1 é conta real, se fosse final 8 ia ser conta virtual, mas não tem nem, não tem conta virtual da Bitcoin, né? Todo mundo sabe disso, é, só tem conta real. Então, você não tem como testar, né? Você tem que operar e já... Tá ligando aqui, só deixa eu ver um pouquinho aqui. Alô? Sim? Tudo bem, só um pouquinho aqui que eu estou fazendo um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Então, olha só, estou aqui operando no mercado financeiro e olha só, é Bitcoin ali, ó, Bitcoin, BTC, Bitcoin, BTC. Ah, eu sempre banho naquela ali, né? E vamos ver aqui, ó, quanto que está de saldo na nossa banca, 13.056 reais, é, não é dólares, não é? Vamos no dólar aqui, já que a gente quer saber do dólar americano, é da 2.363, com 73 centos. Mas, dinheiro não é... É, o Silvio está se aposentando, né? Agora é a Patrícia, a minha filha, a Patrícia, que vai apresentar o meu programa, porque eu já estou com 90, é muito, muito tempo, né? Mas isso não importa. O importante é você ganhar dinheiro na internet, já que você não tem televisão e muito menos você faz programa, né? De televisão. Então, o único jeito é ganhar por aqui mesmo, né? Sentadinho na sua cadeira, pode ser de madeira, pode ser cadeira profissional, interessa. O importante é você ter um computador, um notebook ou um celular, é só isso. E internet, né? Aí você pode ganhar dinheiro, ó. Eu estou operando aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. E já ganhamos tudo isso aqui no dia, ó. E você viu que esse robô aqui é exclusivo, vai exclusivo, meu filho. E daí, se você tiver interesse em operar aqui, ó, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. WhatsApp. E é isso aí. Agora eu já vou parar o vídeo, porque a mulher ligou aqui, ó. E daí já me atrapalhou. A mulher do banco, né? E daí... Agora... É isso aí. É isso aí. Quer operar aqui? Entra aqui. O link vai ficar na descrição do vídeo. Para esse boot, que é exclusivo. Mas você tem que ser em Bitcoin, né? Em Bitcoin. Não pode ser em dólar. Porque daí... E daí é bem fácil. Se você não tem Bitcoin, você vai entrar na sua conta real de dólar, né? E daí lá embaixo vai ter assim, ó. Criar novas contas. Algo assim. Você vai clicar nesse botão aqui e vai ter lá. Criar novas contas. Vai lá na Binary, né? Não aqui. E daí você vai lá e cria uma conta nova. E daí você seleciona BTC. Bitcoin. E depois você manda o seu saldo da sua conta de dólar para Bitcoin. Para sua conta de Bitcoin. Ele transforma automaticamente em Bitcoin. E daí... Se você quiser colocar... Fazer o depósito já em Bitcoin. Daí também você vai lá em depósito. Mas tem que estar selecionado a conta Bitcoin. Você não pode estar na sua conta dólar e depositar em Bitcoin. Aí você vai depositar. E ele vai aparecer uma carteira lá da Bitcoin. E daí você sabe que você vai ter que entrar lá. Ou comprar de alguém Bitcoin. E eles vão mandar para você. Para aquela carteira. Mas é bom você mesmo... Mandar, né? Da sua... Comprar de alguém que mande para a sua carteira Bitcoin. Em alguma exchange aí. E daí depois lá você manda para cá. Para essa carteira do Bitcoin. Da corretora Binance, né? Que eles vão fornecer. E eu acho que dá dois ou três confirmações. Ele já entra o seu saldo. Daí você pode operar aqui. E depois disso é só sucesso. Então é isso aí, ó. Vou terminar meu vídeo. Com esse lucro aqui, ó. De 0.02. Muito dinheiro aí, ó. Daria até para emprestar para o governo. Para parar com esse tipo de problema lá. Que está faltando dinheiro para tudo que é lado, né? Tá ok? A gente poderia ganhar dinheiro aqui, ó. No mercado financeiro. E emprestar para o presidente. Tá ok? Mas acho que não vai. Ele não vai querer. Ele não quer nem saber. Nem sabe que nós existimos, né? Mas não importa. O importante é que se você está vendo esse vídeo. É porque você gosta do nosso canal. O canal de maior sucesso de todos aqui no YouTube. Então é isso aí. Um abraço a todos. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho. Porque está acabando o vídeo. E volta amanhã. Ou depois. Ou sei lá quando. Oi. Tchau.